Música E da chuva é sol Uma fila molar Vida do farol Será que será Que cresce Um estar no caminho De tudo É um beijo do carinho É um zinho Tocando uma fêmea do zio É alguém se chegando É o que ninguém viu É discurso e promessa É o mar É o mar É o mar É a emoção É o mar É o mar É o mar É o mar É a limpeza de vida É a parte do senhor É um lugar, um lugar É palco, é canteia, é caipirinha, é vacia É rotina de césar, é de maçã É um som, é amor, é um altar Vida, é bonito de voo É um banho de mar, é um zé que me deu Vida, é mentira, é verdade Vida Vida Vida